Hoje, dia 25 de dezembro, dia de Natal, aqui em Santo Amaro da Imperatriz, aqui na servidão Pedro Simão da Cruz. Temos aqui o Davi, Davi com sua moto, moto muito bonita. Aqui, nossa rua, os moradores embelezaram, acenderam as lâmpadas aqui, comemorando o Natal de 2020. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Trazer alegria, não trazer tristeza. Alegria. A pandemia é uma situação difícil no mundo, mas não é por isso que nós vamos ficar cabisbaixo, nós temos que estar otimistas, pensando que tudo vai melhorar. E nada mais do que trazer alegria. 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 Legenda Adriana Zanotto